Pessoal, vamos falar sobre o corte de 10% nas tarifas de importação do Brasil. É uma boa notícia. Menos imposto é sempre uma boa notícia. Essa notícia foi sugerida por Girls on the Panzer, a mim mesmo, Petista Ancap, um tigre, dois tigres, três tigres, o ninja que te comia, escalou a loba, borsalino, liberal, universo Ancap na barba do Peter e girafa da barba do Peter. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a tentativa de controlar a inflação por diminuição da taxa de importação não faz sentido. Vocês sabem, inflação é o governo imprimindo dinheiro. Não tem nada a ver com comércio, com essas coisas, não tem nada a ver com nada. Mas é uma forma que o governo encontra, já que ele não pode parar de imprimir dinheiro, ano que vem, ano de eleição, eles sabem que vão acabar imprimindo dinheiro loucamente novamente, então estão tentando alternativas heterodoxas aí pra tentar diminuir um pouco a inflação. O fato é, diminuir imposto é sempre positivo, independente se isso resolve alguma coisa na inflação ou não. É um pouco mais de liberdade que as pessoas têm pra comprar coisas lá fora. Infelizmente foi um corte pequeno, só 10%. 10% é praticamente nada, né? Ou seja, veja, não é 10 pontos percentuais que caiu a taxa de importação, não. É 10%. Então se tem alguma coisa que hoje o imposto de importação é, vamos supor, 20%, 10% disso dá 2%, então caiu pra 18%. É uma diminuição muito pequena no final das contas. É lógico, tem alguns produtos que começam a valer a pena, que pode ser interessante, que realmente pode cair o preço no atacado. Para o consumidor final, provavelmente não vai fazer diferença, mas pode ajudar alguma coisa, algumas pessoas. Como eu disse, diminuição de imposto é sempre bom, é sempre positivo, não interessa que tenha sido feita com uma intenção de frear a inflação, que não vai acontecer, não vai ter efeito nenhum na inflação isso daqui. Bom, é muito curioso ver a justificativa, o pessoal tentando levantar os problemas de você diminuir o imposto, e aí você encontra duas grandes barreiras aqui. Primeiro é aquela roubada que o Brasil se meteu, chamada Mercosul, que é uma cambada de país mais socialista que o Brasil ainda, que fica atrasando a coisa. O Paulo Guedes já tinha interesse há mais tempo de reduzir tarifa de importação, de tornar a indústria nacional mais competitiva e coisa e tal, mas daí ele esbarra num problema, e esse problema não deixa de ser um problema real. Segundo diz a reportagem aqui da Folha, ele queria reduzir, já no início do governo Bolsonaro, 50% nas tarifas de importação. Mas o que acontece? O pessoal da indústria brasileira falou, Pô, caramba, é sacanagem com a gente. Por quê? É porque a gente quer competir, coisa e tal? Não, não. É porque aqui no Brasil você tem um custo enorme em termos de imposto pra você funcionar aqui no Brasil. A pessoa que é um empresário aqui no Brasil, o cara é um herói, putisgrila, nossa senhora. É um absurdo completo a quantidade de leis absurdas, de impostos, de regras, enfim, que acabam infernizando o chamado custo Brasil. Isso acaba infernizando o empresário. O custo Brasil é um custo altíssimo, que deriva de duas coisas. Primeiro, alíquotas extremamente altas de impostos, em todos os tipos de impostos, e a questão da proteção ao trabalho, que aqui no Brasil é uma coisa paranoica. Não estou dizendo que o trabalhador mereça qualquer coisa, mas como vocês sabem, no final das contas, o trabalhador não ganha nada com isso, ele só perde com esses milhões de regras que o nego coloca aí, de regra trabalhista. E no final das contas, isso prejudica também, acaba encarecendo o produto. É o que eu falei pra você. No final das contas, quando o governo impõe uma regra, e toda regra imposta pelo governo tem um custo, esse custo dessa regra trabalhista, ou ela é imposta ao empregado, ou seja, o empregador repassa aquele custo pro empregado, é o que acontece tipicamente com o décimo terceiro salário, por exemplo. É lógico que o patrão não te dá um décimo terceiro salário do dinheiro dele. Não, ele calculou na hora de te contratar, botou um valor do seu salário menor, ao invés de você receber um valor maior em 12 parcelas, você recebe um valor menor em 13 parcelas, que no final dá a mesma coisa. Então, é uma besteira completa isso. Agora, nem sempre o empresário consegue jogar esse custo para o trabalhador. Muitas vezes ele é obrigado a jogar esse custo para o produto final. Então, você como consumidor acaba pagando um custo mais alto pelo produto, e é isso que gera no Brasil esse custo altíssimo dos produtos. Por quê? Porque você tem uma legislação trabalhista absurda, você tem uma legislação tributária insana, e os custos dessas coisas são altíssimos. E aí, se você reduz o custo da tarifa de importação, o que acontece? Países que não são tão malucamente socialistas como o Brasil conseguem competir muito melhor. Evidentemente, é o que todo mundo com uma cabeça num lugar deveria fazer, sair do Brasil e ir para outros lugares que não são tão socialistas assim. Enfim, de qualquer forma, é uma boa notícia reduzir 10%. Não vai fazer tanta diferença assim, mas como eu disse, 10% é alguma coisa, redução de imposto sempre positiva. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.